Cantilha de amor sem eira nem beira, vira o mundo de cabeça para baixo Suspende a saia das mulheres, tira os óculos dos homens O amor, seja como for, é o amor Meu bem, não chores, hoje tem filme de carlitos O amor bate na porta, o amor bate na horta Fui abrir e me conchipei Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta Entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos chamaduros Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos E quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem O amor faz uma cócega, o amor desenha uma curva, propõe uma geometria Amor é bicho instruir Olha, o amor pulou um muro O amor subiu na árvore Em tempo de se estrepar Pronto, o amor se estrepou Daqui estou vendo sangue que escorre do corpo andrógeno Essa ferida, meu bem Às vezes não sai a nunca Às vezes sai a manhã Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado Mas também vejo outras coisas Vejo corpos, vejo almas, vejo beijos que se beijam Ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa Vejo muitas outras coisas que não ousa compreender E aí E aí E aí E aí